Deixa eu responder então o que é o Holocine pra quem está aqui pela primeira vez, tá? Que tem pessoas que não sabiam o que era o Holocine. Quem não sabe também o que é o Holocine, tá? Você tem que se amar. Ih, gente, você tem que se amar. Você tem que se amar. Está muito longe do que nós estamos falando. Cuidado com o que vocês estão dizendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Sou a pessoa que mais me ama na face da terra. Me aceita do jeito que eu sou. E isso não quer dizer que eu não vá usar um filtro. O ego é exatamente esse. É você usar de um discurso e, ai, não me preocupo. Aí que entra realmente a questão. Então, o fato de você se amar, de você se aceitar, é diferente. É muito diferente. Gente, exemplo, se eu entrar aqui descabelada, sem maquiagem, sabe o que vai acontecer? Eu vou receber 500 mensagens. A Elaine está doente? Tinha uma caspa aqui no braço dela. Eu vi durante a live. Ela está doente? Eu achei ela tão cansada, tão exausta. Gente, alguma coisa está acontecendo com a Elaine? Porque eu percebi ela hoje com olheiras. A pele dela estava ruim. Outros vão dizer. Ué? Ela não é milionária? Ela não tem dinheiro nem para se maquiar? A Elaine não é milionária? Ela não pode tratar aquelas olheiras dela? Ou pelo menos pentear os cabelos? Ô, gente, a Elaine não é rica e milionária? Ela sequer se arruma que desleixada. Que desleixada que ela é aparecer ao vivo desse jeito. Viu, gente? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O ego, gente... Ah, e aí que tá. Por que eu perguntei sobre o ego? Porque tem pessoas que têm uma má interpretação do ego. Por exemplo, olha só que interessante, tá? Não, gente, eu não tô dando bola. Eu tô aqui falando. Não é porque... Isso é nível de consciência. Não é o que eu dei bola praquilo que escreveram. Pelo contrário. Mas é exatamente isso que a gente fala pra poder interpretar. Porque você sempre vai estar errado. Você nunca vai estar certo. Se você se maquiou, você tá errado. Se você não se maquiou, você tava errado também. Nós somos assim. Se eu chegar aqui desleixada, como já aconteceu no passado, as pessoas diziam, nossa, mas que cafona que ela é. Ela não se arruma, ela não se penteia. Ela não se arruma. Aí se eu me arrumo, nossa, mas que ego. Gente, sempre vai ser assim. Ah, ego é bom ou ruim. Isso eu gostei. Isso sempre vai ser assim. Sempre vai ser. Por isso que a nossa evolução está no quê? Nossa evolução está no nosso crescimento. No nosso crescimento. Quando a gente cresce... Gente, vocês estão acostumados de eu pegar pesado com os comentários, né? Mas hoje eu não tô, não. Pelo contrário. Tá tudo certo. Eu quero realmente comentar sobre isso, que eu acho lindo a gente falar sobre isso. Mas o processo... O nosso processo é justamente assim, ó. Quanto mais eu me elevo, eu entendo que as pessoas vão falar de qualquer jeito. Se eu não me arrumo, como no passado eu não me arrumava. Sabe por que eu não me arrumava no passado, gente? Se você olhar os meus vídeos do passado, eu tô muito mal arrumada. Eu já vou falar se o ego é bom ou ruim, tá? Já respondo. No passado eu não me arrumava. Se eu tinha que entrar ao vivo agora, eu pegava meus cabelos, colocava uma caneta aqui no cabelo e eu entrava. Mas eu não tinha consciência que as pessoas se espelhavam em mim, que as pessoas me admiravam e me modelavam, e eu não tinha também nenhuma consciência que as pessoas reparavam em mim. Vocês acreditam nisso? Eu era tão ingênua no começo que eu achava que as pessoas, elas não me olhavam. Elas não me olhavam se eu estava arrumada ou não. Eu achava que elas me ouviam. Acreditam nisso? Que ingênua. Até eu começar a ser criticada. Porque eu não pentei os cabelos, porque tinha uma caspa aqui, porque eu tava com olheira, se eu tava doente, que eu era desleixada, que se eu fosse próspera, eu me arrumava, eu me cuidava, que se eu me amasse, eu me cuidava, viu? Olha, como que você vai saber quem você tem que ser? Se você se arruma, é ego, é vaidade. Se você não se arruma, o que as pessoas vão dizer? Cara, você não se ama. Você sequer se arruma. Aí você se arruma. Cara, isso é ego. Isso é vaidade. Hum, o que a gente faz no meio disso tudo? Aí que tá. Não importa o que as pessoas vão falar. É nós, é com a gente. E quanto mais você crescer, quanto mais você compreender qual é o teu lugar, quanto mais você entender da tua autoestima, da tua segurança, daquilo que, como você se sente, não importa o que as pessoas vão falar, porque nunca vai ser perfeito. Nunca vai estar bom. Se você se arrumar, é ruim. Se você não se arrumar, também é ruim. Não vai ser pra todo mundo que vai ser legal. Se eu usar rosa, não é legal. Pro outro, é legal. Olha que demais, né? Então, vamos lá. Vamos responder uma pergunta aqui que surgiu do nada que eu acho bem legal, porque a gente entrou no tema dos filtros. Ah, gente, eu tenho vários... É... Nem Jesus agradou a todos. Quero falar sobre isso aqui também. Ali, olha só. Vou mostrar pra vocês onde que ficam os filtros, tá? Eu tenho muitos filtros e quero mais um milhão de filtros na vida. Amo filtros. Amo, adoro filtros. Louvado seja quem criou os filtros. Olha só. Aqui, ó. Aqui é meu Instagram. Aqui tem uma carinha, ó, gente. Tá vendo? Aqui, ó. É aqui que ficam os filtros, ó. Clica ali, ó. Na carinha. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui são os meus filtros. Aqui tem um filtro do dinheiro. Tem um filtro aqui que tem uma moldura, ó. E tem filtros que os homens podem usar também. Essa aqui tem a bola de cristal, ó. Ó. Aqui, tá? Aí, esses dias eu tava... Eu tinha feito... Tava com filtro, né? Uma pessoa mandou um direct pra mim. É... Menos filtro, não sei o quê. Se você se amasse... Se você se amasse, você não usava filtro. Oi, o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Só os fortes entenderiam. Mas aí, gente, o que que você faz? Você não responde porque a pessoa não tem... A pessoa não tem consciência de compreender e você perde tempo. Vai assistir os meus vídeos que tem no YouTube e pronto, eu não tenho tempo a perder com você. Amo os meus filtros maravilhosos. Amo o filtro. É... Você se aceitar e se amar não tem absolutamente nada a ver. E, na verdade, nem a inveja é falta de conhecimento mesmo. Porque a inveja nem existe, né? É... Não existe. É a pessoa... Sabe o que que é? Não, eu nem considero inveja porque inveja não existe. Eu nem considero a pessoa... É... Sabe o que que é? É... É piloto automático. Piloto automático é quando eu nunca pensei no que eu tô falando. Eu nunca repensei o que eu tô falando. Um dia eu ouvi alguém falar isso e eu penso isso, mas nem sei o que eu tô falando. Eu não faço ideia do que eu tô falando. Então, é a pessoa que nunca repensou aquilo que está dizendo. É... Piloto automático total, né? Bem, olha só. Até porque, gente, essa mesma pessoa se eu entrasse aqui toda descabelada, desarrumada com uma cara de sono porque eu não me preocupo com o filtro e nem com estar linda pra vocês ela iria mandar um direct credo, você está doente tá parecendo que você está morrendo você está com olheiras você pinta aí de rica mas tá cansada tá acabada, mulher olha aqui sua rica emergente é melhor você começar a se arrumar porque você é cafonérrima você tem que pentear seus cabelos você tem que lavar seus cabelos ou você não tem dia pra comprar shampoo as pessoas sempre vão falar qualquer coisa e nada disso tem a ver com a gente mas vamos falar sobre o ego o ego é bom e o ego é ruim, gente o ego é bom ou o ego é ruim? o ego é bom e o ego é ruim tudo é bom e ruim tudo é bom e tudo é ruim ó, eu vou dar dois exemplos bem legal pra vocês, tá? bem legal olha só eu vou me arrumar linda e maravilhosa vou no salão vou fazer maquiagem porque eu vou palestrar ó a cena pra você entender o que é o ego tá? então ó eu vou no salão vou fazer meus cabelos e vou fazer maquiagem porque eu tenho uma palestra essa é a história agora eu vou transformar a história em ego ego positivo e ego negativo que seria ego e centelha divina tá bem? o que olha que lindo que vocês vão aprender o que é o ego o ego não é nada a não ser que ele tenha um significado uau a não ser com que ele tenha um significado quando eu dou um significado pra uma atitude um comportamento meu aí eu transformei aquele comportamento em ego ou em centelha yes elenigênia elenigênia você vai aprender isso no Holocine ó aí minha equipe de produção já que a minha equipe não está aqui ou se está levanta a mãozinha meus assessores digitam aí pra mim pra me ajudar www.holococriação.com.br pra vocês se inscreverem gratuitamente para o Holocine eu já vou responder o que é o Holocine tá? aí o que acontece beleza a cena era eu vou no salão fazer cabelo e maquiagem porque eu tenho uma palestra até ali não tem nada de ego agora eu vou transformar em ego agora o meu comportamento eu vou dar pra ele uma energia de ego tá? a energia de ego vem da onde? eu vou no salão eu vou lavar meu cabelo eu vou fazer maquiagem olha a Lu a Lu é da nossa equipe nossa holo angel obrigada Lu eu vou no salão eu vou fazer cabelo e maquiagem por quê? porque hoje eu tenho uma palestra e eu quero ser a mulher mais linda naquela palestra eu quero deixar todas as mulheres no chinelo eu quero deixar todos os homens babando eu quero mostrar que eu sou a mais linda daquela palestra eu quero estremecer as estruturas eu quero estar eu quero ser a mulher mais linda que está lá dentro ponto esse é um cenário fechou? vamos voltar pro cenário hoje eu vou no salão fazer cabelo e maquiagem porque eu tenho uma palestra e hoje eu quero mostrar pra todas as pessoas que estão me assistindo o quanto eu me arrumei pra estar linda pra todos me verem muito bem nessa palestra eu quero estar linda eu quero estar ótima eu quero estar maravilhosa pra mostrar pras pessoas o quanto eu estou bem o quanto a minha vida é incrível eu quero me arrumar e quero estar linda nessa palestra o que que vocês perceberam nos dois exemplos? o que que vocês perceberam? alguém percebeu a diferença entre os dois exemplos? quando eu quero ser melhor do que os outros quando eu quero ser melhor do que os outros é o meu ego quando eu quero estar quando eu quero estar linda não importa se eu chego lá de vestido de noiva se eu chego de vestido de gala na palestra eu quero estar linda pras pessoas perceberem o quanto eu estou ótima o quanto eu estou linda eu vou me arrumar linda pras pessoas eu vou me arrumar eu vou me cuidar eu vou malhar a semana toda porque na hora que eu subir naquele palco eu quero estar linda eu quero inspirar pessoas eu quero estar maravilhosa isso isso é a tua centelha e você chega a arrepiar é você com você é você querendo inspirar o mundo perceberam agora quando você quer ser melhor do que o outro eu quero estar linda porque eu quero ser a mulher mais linda que está lá eu quero estremecer as estruturas eu quero mostrar para todas aquelas mulheres que eu sou mais linda que eu sou melhor eu vou ser a mulher mais bonita naquela palestra eu vou ser a mulher mais não consigo nem usar argumentos perceberam a diferença? a diferença gente o ego ó a diferença é a intenção? não não isso primeiro vocês não estão entendendo porque você não consegue diferenciar o ego está tão misturado na tua identidade o ego está tão misturado na tua identidade pessoal que você não consegue compreender o que é centelha o que é o ego você precisa fazer urgente o meu treinamento urgente urgente é que são de ego e o ego é positivo e é negativo lembra o que eu estou explicando tá? então primeiro eu vou ressignificar primeiro onde é que você vai aprender sobre isso? segunda-feira inicia o Holocine gratuitamente segunda-feira começa o Holocine Luísa coloca de novo holococriação.com.br tá? você vai se inscrever gratuitamente no Arrasta Pra Cima Lu verifica com a Jaque se tem Arrasta Pra Cima com os grupos de WhatsApp então você entra no grupo do WhatsApp para você garantir que na segunda-feira você não tem que contar com o e-mail chegando para você receber o link para assistir o Holocine e esse é conteúdo de Holococriação que logo em seguida eu vou abrir vagas para o meu treinamento Holococriação tá? então claro que você não vai entender mas eu vou explicar mais um pouquinho mas é lá que você aprende aqui simplesmente expande a consciência e aí você faz um curso e aí você vai fazer treinamento e você vai aprender isso cada vez mais por que você tem que aprender isso? por que você tem que aprender? por que? por que? por que? ego não cocria sonhos ego não que você estiver no ego não tem campo de criações não consegue não consegue criar campo vibracional para cocriar a realidade será que aquilo que você quer que você tanto insiste 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 e você não consegue não é desejo do ego? no meu curso você aprende a fazer cinco perguntas para identificar se é ego o que é o ego? vou te dar a resposta que você procura a vida toda tudo que tem interesse pessoal interesse pessoal meu interesse pessoal meu ego meu único interesse pessoal é aí você vai aferir aferir se esse ego prejudica alguém apenas me beneficia vou dar um exemplo vou dar um exemplo tá? num dado momento da minha vida eu entendi que eu tinha um conhecimento o conhecimento mais top super ultra das galáxias o conhecimento de cocriar eu não vi a pergunta ali sobre visualizar o conhecimento de cocriar de mudar a realidade de mudar as minhas crenças mudar a minha vibração eu percebi que eu havia descoberto um conhecimento um conteúdo que até então não estava no mundo eu havia decodificado um conhecimento um conhecimento muito valioso eu uso esse conhecimento pra mim para o meu ego apenas pro meu interesse pessoal de comprar carro aviões bolsas de marca sapatos de marca ou eu utilizo isso para ajudar as outras pessoas pronto aqui é um outro exemplo eu tenho o direito de utilizar isso para o meu ego para o meu conhecimento pessoal para minha satisfação pessoal apenas não eu não tenho eu não tenho porque ego não cocria sonhos a não ser com que eu divida isso com o mundo aí eu mudo de lugar do ego para a centelha aí eu chego numa outra pergunta eu queria ter uma casa pra mim é um desejo do ego não sei se foi essa pergunta essas respostas vocês tem no Alucine tem que assistir o Alucine por quê? porque não há como te dar uma resposta você precisa de entendimento entendimento vem de todo o conteúdo que você vai aprender no Alucine com tudo que você já assistiu por isso que você tem que fazer treinamento olha aqui o meu cirurgião querido Denis Denis eu falei de você ontem na minha live sobre a minha cirurgia minha cicatriz maravilhosa todo mundo pedindo olha ali ó todo mundo que pediu ontem que era meu médico Denis tá aqui nos comentários meu cirurgião plástico pois eu posto ele lá nos stories pra todo mundo que pediu olha só o exemplo que eu ia dar você pode andar com uma bolsa de marca com um carro importado ué mas não é do ego não aprendemos isso não aprendemos que é ego você pode ter claro que você pode ter mas peraí ou melhor claro que você não pode ter peraí então vamos explicar por que eu quero uma bolsa de marca hum eu posso ter dois desejos eu posso ter um desejo de andar com uma bolsa chanel porque eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou rica e eu quero mostrar eu quero mostrar pro outro que eu sou rica então eu vou usar uma bolsa chanel e eu posso usar uma bolsa chanel porque eu gosto da chanel porque eu quero uma bolsa chanel porque eu gosto da chanel porque tem o tamanho ideal pra mim porque eu me sinto próspera usando uma bolsa da chanel Ah, entendi Entendi quando é eu E quando é pra mostrar pro outro Faz sentido Você quer um carro conversível pra quê? Pra mostrar que você é rico? Ou porque você quer com os teus cabelos ao vento Sentir o vento batendo no teu rosto Com um chapéu maravilhoso e um óculos de sol Ah, tem diferença? Você querer mostrar pra alguém E você querer ser algo Ah, fez todo sentido Olha que lindo Então significa que quando é você com você No teu eu sou, você pode tudo Você pode andar de Ferrari Com a tua bolsa Chanel Você pode tudo Porque o tudo está aqui dentro É a minha, é o meu comportamento Eu vou alinhando isso Eu vou expandindo isso Eu vou dar um outro exemplo pra gente fechar Eu lembro de um aluno Que falou o seguinte Apliquei aí tuas técnicas E eu queria ir pegar uma menininha E não conseguir ficar com ela Ah, você queria pegar uma menininha Com as minhas técnicas Ah, eu acho que você não entendeu nada Em primeiro lugar Mas peraí que eu vou tentar te ajudar Bom, primeiro lugar Quando você quer pegar uma menininha Com as técnicas de cocriação da realidade Essa menininha Ela tem livre-arbítrio Eu não sei se essa parte Do treinamento Você lembra Ou talvez você estivesse tão cego No teu ego Que você nem ouviu essa parte Do treinamento Porque menininhas e menininhos Tem livre-arbítrio E aí o poder que você tem Se anula Quando o poder do outro começa Opa, desculpa gente Foi ali dar uma risadinha E já voltei Pera Vamos lá Um pouquinho mais, tá? Mas eu vou só te fazer uma pergunta Essa parte do curso Você perdeu Então eu como treinadora Te adoro Vou te fazer uma pergunta Meu amor Pra que que você queria Ficar com a menininha Só pra eu saber Por que que você queria pegar ela Porque eu queria mostrar pra todo mundo Que eu peguei a gosto Zona da escola Ah, tá Então a parte do treinamento Que ego Não cocria sonhos Você perdeu também Então você nunca vai ficar com a menininha Porque o teu desejo do ego Não tem campo Pra cocriar nada, amor A lei se anulou Quando o teu ego Entrou em ação Até a próxima sessão Muito obrigada Pronto Vamos pegar um outro cenário Por que que você quer pegar a menininha? Porque é a pessoa que eu amo Eu sempre fui apaixonada por ela É a pessoa que eu gosto, Elaine Eu não consigo olhar pra outra mulher É a mulher que eu amo É a mulher que eu gosto Então calma Então vamos se alinhar Vamos continuar desejando isso Ampliando a frequência Porque não existe nenhuma possibilidade de você, não Não realizar teu sonho Bingo 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 Mil vezes bingo Não sei se vocês conseguiram Entender Faz sentido? Porque mesmo se essa pessoa não pegar a menininha Ele vai entender exatamente por quê Por isso que não tem como não acontecer O conhecimento ele fica muito claro Muito claro Olha gente Em 15 minutos que eu abri essa câmera Até eu me surpreendo do meu nível de bingos E de conhecimento Mas é isso gente Eu só vim aqui pra dar um oi mesmo Pra falar sobre o Holocine Eu volto a qualquer momento Amanhã eu volto durante o dia também Vou colocar a caixinha de perguntas agora Aqui nos stories E vou responder nas perguntinhas pra vocês Tá? Ego não cria, né? Não Ego não cria Porque não tem campo O campo se anula Gente, a benevolência do universo Ela é muito perfeita O que que é o campo? Cérebro produz ondas elétricas Coração produz ondas magnéticas E o que faz a atração entre os dois? A energia do corpo O comportamento Que produz o que? O eletromagnetismo O ego não produz Não produz campo de materialização Então na verdade Quando você faz o meu curso Se você tem um desejo do ego Você transforma ele Você pode ter desejo de ego? Claro que sim Claro que sim Mas você não sabe Qual a intenção Que tá por trás daquilo Porque não tem conhecimento Vou te dar um exemplo Há uns dois anos atrás Eu queria ter um carro conversível Só que quando eu fiz as perguntinhas Que o meu treinamento ensina Pra você aferir Se é um desejo do ego Ou da centelha Porque você pode ter tudo Tudo Só que quando o ego entra Ele é negativo Ao mesmo tempo, gente Por quê? Porque tem a soberba Tem o sentimento de querer mostrar Que você é melhor do que os outros Enfim Tem uma série de emoções negativas Que vai te sabotar Que vai fazer com que você Peca tudo E aí no curso você aprende isso Olococriação.com.br Tem a primeira parte gratuita Começando na segunda-feira E aí eu queria comprar um carro E quando eu fui aferir Um conversível Quando eu fui aferir Qual que era a intenção do meu desejo Eu percebi que era do ego Eu só queria ter um carro conversível Porque tal pessoa Havia comprado um carro conversível Ah, é verdade Eu acho que eu só desejei ter esse carro agora Porque essa pessoa aqui comprou Eu acho que eu queria ter também Mas eu acho que esse meu desejo aqui Não é muito porque eu quero ter um conversível Eu acho que é porque tal pessoa tem Tem algum problema aqui? Sim e não Eu poderia simplesmente ajustar meu pensamento E comprar meu carro conversível igual Mas naquele momento Eu não quis comprar Porque eu percebi Que não era o meu desejo Ter um carro conversível Do fundo da minha alma Que eu sempre sonhei Eu só havia decidido naquele momento Porque uma outra pessoa havia comprado Talvez Estar, né? Então inconscientemente Eu queria aquilo Eu sou igual a todo mundo A questão é como você vai Administrar o teu crescimento Estar o tempo todo melhorando Estar o tempo todo crescendo Não teria nenhum problema Eu ter comprado naquele momento o carro Porque eu poderia simplesmente Dar um novo significado Para a minha mente Ok Eu pensei nisso Mas eu gosto desse carro Mas eu quero esse carro Eu quero viajar com esse carro Eu mereço esse carro Pronto Iria ajustar Mas Eu não quis ajustar naquele momento Eu deixei Era só um desejo de Puf Tipo Quero Ah, mas eu não quero mais Nem importante para mim Que já desisti também Se ele fosse importante Eu ia continuar querendo Ia fechar o olho e visualizar lá Eu com os cabelos ao vento Mas eu percebi que era só Um fogo de palha Se é só um fogo de palha Não é um desejo Que está dentro de mim Como algo que eu quero muito E aí Dois anos depois Eu resolvi ter o carro conversível Como um desejo ardento Dentro de mim Como um desejo muito importante Dentro de mim E fui lá e comprei Minha Maserati Motor Ferrari Que eu amo De paixão E totalmente ajustado Com a minha centelha divina Com o meu merecimento Totalmente ajustado Uma pergunta aqui Que foi feita Financiamento é ruim? Sim e não Tudo sim e não Você vai fazer financiamento Para aparecer Para alguém Com algo que você comprou? Nunca faça isso Se você quer trocar de carro Para aparecer Para a tua família Que você está bem E você fez dívidas Você é um pobre coitado Sim e não Sim e não Ah, vou fazer um financiamento Porque eu quero sair do aluguel E aqui encontrei uma negociação Muito legal A partir de agora Bom, aí você vai aferir O teu objetivo Mas se você fez um financiamento Fez um parcelamento Por ego Aí não Ou seja Para salvar o teu ego Você está fazendo dívidas? Comprou uma roupa em dez vezes Para aparecer? Para amiga? Que você comprou roupa nova? Que vergonha de você Se endividou durante dez meses Para aparecer com roupa nova? Credo? Que horror! Isso não é um co-criador Isso não é um holo-co-criador Porque o holo-co-criador Está nem aí Ele é tão próspero Ele é tão autistinho Ele é tão confiante Ele é tão seguro Que a roupa que ele está usando Ele está nem aí A inteligência A consciência É tão grandiosa Que se sobressaia Qualquer roupa que você vai usar Não faz isso Então é Crédito E débito Não há mais necessidade Não há mais Quando eu fui aprendendo isso Eu fui eliminando Não compro mais Compra prazo Ah, vou lá Gastei 30 mil reais Eu quero comprar à vista Por favor Olha, moça O valor de à vista É o mesmo que em 50 vezes Faz em 50 vezes Por favor Obrigada Lógico que eu vou fazer em 50 vezes Por quê? Porque eu vou investir o dinheiro Vou pagar para ela à vista Eu não Não sou doida Coloco meus 30 mil reais Numa aplicação E pago em 50 vezes Moça, o valor à vista Tem 10% de desconto Pode fazer com 10% de desconto Obrigada Pronto, é isso Isso aqui é ser inteligente Vou dar meu dinheiro Por quê? Se não tem desconto Então faz Qual é o máximo? É 55 Pode fazer 55 Por gentileza 55 de um real Não é? Mais ou menos isso Então é aí E essas perguntas Que vocês fazem Gente, eu fico doida, né? Pra poder estar realmente respondendo E aí o que você faz Então pra cocriar Você realmente identifica Se aquilo é um desejo da alma Quando a tua alma vibra Quando aquilo, né? Quando aquilo realmente é um desejo Não há como você não conquistar É Quanto tempo você precisa pra conquistar? Pode não conseguir agora Que é o tempo que o universo Está te preparando Pra você se tornar Aquilo que você tanto deseja Tá bem? Então, gente Eu entrei aqui rapidinho mesmo Pra falar sobre Vou deixar gravadinha Essa live aqui Pra você marcar um monte de gente Pra vir pra cá Ver qual bingo aí Que você fez, tá? Nesses pequenos minutinhos Vamos rapidinho E eu entrei pra falar Sobre a aula com a criação Pra quem aqui Me fala de novo Quem não sabe o que é a aula com a criação Por favor Eu amo a Holocine A Cassie falando A Holocine mudou a minha vida Então, rapidão Depois eu volto de novo Posso voltar mais tarde Vou colocar uma caixinha Qualquer coisa Eu volto respondendo Mais um pouquinho de pergunta O que é o Holocine, então, gente? O Holocine É o meu treinamento É um filme Um filme Pra assistir à noite Com pipoca no sofá Juntar a família Colocar no telão É um filme Em formato treinamento Treinamento com apostila Com certificado Com técnicas Com sessões de reprogramação vibracional Sessões de autoterapia Incrível Aonde começa a segunda-feira De primeira a nove de março O Holocine é gratuito É totalmente gratuito O que é o Holocine? É como se fosse Uma preparação O módulo zero Um mini curso Do treinamento O Holococriação Ao invés de você entrar direto No Holococriação Sem saber Qual é a tua treinadora Se aquele curso é bom pra você Se é aquilo que você tá procurando Se é aquilo que você procurou A vida inteira Ele vai te ajudar Como saber? Fazendo O Holocine No Holocine Você tem uma amostra Uma pequena amostra Do que é O Holococriação Ai, não tem coisa Ai, eu não gostei Como não gostou, meu amor? Você Como assim? Esse aqui é o test drive Você comprou o carro Fez um test drive Devolveu porque você não gostou Do test drive Você fez o test drive Né? Então é o test drive Então Holocine É a primeira parte Tá? É como se fosse O módulo zero E o próximo módulo É você entrar No Holococriação Holococriação É um treinamento pago? Sim, é um treinamento pago É o meu trabalho Mas o Holocine É o test drive gratuito Uma amostra Do meu treinamento Então inscreva-se Agora Tá? Em holococriação.com.br Garantar Estar nos grupos Que amanhã Você vai estar com o link Não está aberto no YouTube É um treinamento fechado Que você tem que entrar Com o link de inscrição O primeiro episódio Vai ao ar na segunda-feira Às 20 horas da noite Mas Às por volta de 19 Você começa a receber os links Nos grupos de WhatsApp Então arrasta pra cima Aqui no Instagram Nós temos o link Pra você entrar No grupo do WhatsApp Como em Holococcriação.com.br Na hora que você se inscreve Você já vai Pro grupo do WhatsApp Fechou? E o que você pode fazer? Você pode divulgar Pra todas as pessoas Que você conhece Pra estar lá Lembrando que o Holocine Co-Crie sua nova vida É totalmente gratuito E lembrando também Que ele antecede A abertura de vagas Do meu treinamento fechado Que vai abrir vagas Logo em seguida Meu treinamento sim É pago E você já pode se preparar Pra entrar No Holocine Ok? No Holococcriação No meu treinamento fechado Que eu vou abrir vagas Já na semana que vem Tá? Um beijo com muito amor Um beijo com muito carinho Se inscreva gratuitamente lá No módulo Módulo gratuito Do Holococcriação O módulo inicial O módulo preparatório Do meu treinamento fechado É totalmente gratuito E acontece de 1º A 9 de março Com apostila Com sessões de técnicas De reprogramação vibracional Com certificado de participação Gratuitamente Holocine É a parte preparatória Do meu treinamento fechado Quero saber Quem de vocês vai Pro próximo nível Junto comigo Pro meu curso fechado Tá bom? Volto a qualquer momento Beijo Amo vocês Beijão Bem-vindos A estreia do Holocine Cocrie sua nova vida Um filme dividido Em 5 partes Serão 5 episódios Onde eu vou ensinar Em cada uma das partes Os 5 cadeados emocionais Você pode A partir de agora Ser o protagonista Da sua vida Com o poder E a capacidade De mudar Tudo ao seu redor Tudo é energia Energia que vibra Em uma determinada frequência Para se tornar Um co-criador Você precisa aprender A entrar em ressonância Com os seus sonhos Metas E objetivos O Holocine 100% online Gratuito Um filme Cocrie sua nova vida Com a revelação De 5 cadeados Que estão trancados Na sua mente A técnica Hertz Cancela E ela vai Reprogramar As tuas crenças Para você entrar No fluxo do universo Então se inscreva Gratuitamente Para o Holocine Em www.holococriação.com.br Lembrando que o Holocine É um filme Cocria sua nova vida Que antecede A abertura Do curso fechado Holococriação De sonhos e metas Então Eu te vejo lá Um beijo de luz E aí